Música 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 O senhor começa a trabalhar que horas? Música Aqui é sete e meia, oito horas Tem hora pra parar? Como é que é? Música 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 O senhor vai fazer pra ele? Vou fazer, foi o último mesmo. Mas vai demorar esse período? Fazer pra fizer. Não, não vai demorar. Eu vou pedir pra ele na minha peça. Certo.